A Polícia Civil prendeu cinco pessoas acusadas de vários crimes ontem aqui na cidade de Londrina. As prisões foram feitas por policiais civis na zona norte da cidade. Foram presos Jefferson Aparecido Costa, de 21 anos, Fábio Ricardo da Conceição Moraes, de 40, César Henrique Chueiri Nunes, de 18 anos, e Tiago de Almeida Costa, de 21. Um adolescente de 15 anos também foi apreendido. Durante os trabalhos, as equipes localizaram um carro roubado, uma arma e também muita droga. Os policiais civis aqui do 5º Distrito Policial tiveram a informação de que havia um carro produto de crime contra patrimônio, teria sido roubado na data de 27 de outubro deste ano, e estaria abandonado em uma rua do Conjunto Rivermão Carnacialho. E que esse carro, na verdade, estava em via pública, mas ele estaria na posse de uma pessoa que moraria na rua onde os policiais civis foram. Então, deslocando até o local, realmente encontraram um veículo, o veículo estava sem placas, estava fechado. Os policiais fizeram a consulta do veículo através da numeração do vidro e constataram tratar-se realmente deste veículo que havia sido produto de roubo no mês de outubro. Então, foram até a residência indicada na denúncia. Foram atendidos pela pessoa do Fábio. O Fábio franqueou a entrada da residência. Entrando na residência, os policiais viram que havia um quarto fechado. Então, o Fábio abriu esse quarto e outras três pessoas estavam lá no local escondidas. Os policiais fizeram as revistas e no local acabaram encontrando também uma arma de fuga devidamente municiada. E, coincidentemente, também a chave do veículo, demonstrando, então, a ligação de que esse veículo estava na posse dessas pessoas que estavam na residência. Diante dessa situação, foi dada a voz de prisão aos maiores de idade, apreensão ao adolescente, foram encaminhados ao SEAC para serem feitos os devidos procedimentos. Já na delegacia, ainda em entrevista, constataram nervosismo por parte dos autuados. Então, resolveram continuar indo às diligências e foram até a residência do Jefferson, no conjunto, no bairro Rio da Mandarina. Chegando ao local, encontraram uma pessoa de Tiago tentando se evadir daquele local, fizeram abordagem. No local, encontraram mais de um quilo de crack e cerca de meio quilo de cocaína. No interior do veículo também havia drogas, substâncias torpecentes já embaladas para venda. Então, também foi dada a voz de prisão e o Tiago também foi encaminhado à delegacia para ser preso. Então, na verdade, foram verificados quatro crimes, quatro infrações penais, associação criminosa, o crime de tráfico de drogas, a receptação do veículo e também a posse irregular de arma de fogo. Essas pessoas foram autuadas em flagrante, o adolescente também teve o procedimento em seu desfavor também lavrado, e encaminhado ao Ministério Público para audiência, como prevê o Estatuto do Criança e do Adolescente. Um dos acusados, César Henrique, era foragido da Justiça. Tinha dois mandatos de prisão expedidos contra ele, pelo crime de roubo e também tentativo de homicídio. A Polícia Civil vai investigar a participação de todos em alguns assaltos aqui na cidade. Agora, a partir dessa situação de flagrante, serão feitas novas diligências para verificar se outros crimes de fato aconteceram e se essas pessoas praticaram outros crimes. Mas o importante é que tivemos um veículo recuperado, uma arma de fogo que foi retirada de circulação, uma quantia relevante de drogas retirada de circulação, todas em situações flagranciais com pessoas presas. Então, mais um bom trabalho da Polícia Civil, havendo a divulgação da imagem dessas pessoas, quem tiver qualquer outra informação a respeito dessas pessoas em outras práticas criminosas, nós temos o telefone 197, é só fazer a ligação, e pedir para que essas informações sejam repassadas ao 5º Distrito da Polícia Civil. Então, mais um bom trabalho de setor operacional aqui do 5º Distrito da Polícia Civil.